Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nosso primeiro assunto de hoje será sobre o show do Nando Reis. O Nando Reis é muito conhecido no cenário musical brasileiro, no cenário do pop-rock do Brasil, exatamente pelo seu trabalho como cantor e compositor. Ele tem grandes e excelentes composições, ele foi membro da banda Us Titãs, que é muito conhecida também pela qualidade do seu trabalho, pela qualidade da música que realiza. E, recentemente, em um dos seus shows, ele resolveu gritar Fora Bolsonaro, no palco, durante a apresentação, e recebeu uma vaia estrondosa. Houve uma parte do público que o aplaudiu, mas, de acordo com as imagens que foram divulgadas na internet, a maior parte das pessoas, eu vou deixar o vídeo para vocês aqui, realmente vaiou a manifestação do Nando Moura. Isso porque não é que o artista seja proibido de se manifestar politicamente. Ele pode e, muitas vezes, faz isso através das suas letras, das suas composições. Existem muitas canções de protesto que foram utilizadas durante momentos variados da história brasileira, dentro da própria composição. Agora, quando o indivíduo vai ao show, ele vai para assistir à música, ele vai para assistir à apresentação artística ou cultural. Ele não vai para assistir às manifestações políticas e à visão pessoal que cada um desses artistas tem acerca do momento da política brasileira. Os artistas sertanejos, por exemplo, são muito contestados pela mídia, são muito questionados pela mídia. Ao contrário desse tipo de artistas, que é mais ligado à esquerda e que realmente, quando acontece algum tipo de manifestação, a mídia simplesmente coloca o seguinte, como notícia, Nando Moura em show... Nando Reis... Nando Moura... Nando Reis em show se manifesta contra Bolsonaro ou manifesta fora Bolsonaro. Quando se trata de um artista sertanejo que se manifesta a favor do presidente, ele diz, olha, artista Gustavo Lima usa show para fazer campanha a favor da extrema direita. Colocando, assim, uma coisa pejorativa, tá? Mas nesse show realmente houve a manifestação do público muito contrária ao que fez o Nando Reis. Embora os sites também tenham se dividido na cobertura. Sites ligados aos seguidores do presidente Bolsonaro mostraram a vaia no vídeo. Sites ligados ao PT e à esquerda, como Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, Língua Afiada, mostraram apenas o fora Bolsonaro do Nando Reis, cortando a vaia para dar uma impressão diferenciada de que o público teria aprovado essa manifestação. Nós vamos deixar o vídeo aqui para você analisar, para você mesmo fazer a sua análise. E lembrando, evidentemente, de um outro episódio acerca deste mesmo fato, é apenas retomando aqui como retrospectiva, é uma manifestação do José Dirceu feita há algum tempo. Faz pouco tempo que ele se manifestou e isso foi divulgado pela mídia, onde ele colocou o seguinte, o PT tem que retomar o diálogo com o povo. Ou seja, ele próprio admite que o PT perdeu esse diálogo com a sociedade, como já havia feito o Mano Brown, lá em 2018. Mas diz aqui o José Dirceu, temos que usar os artistas para chegarmos ao povo, para sensibilizar o coração do povo à nossa causa. Temos que usar os servidores públicos favoráveis ao PT. O artista tem muita influência sobre as massas. Então, vamos trabalhar com todos aqueles que pensam com a gente, que simpatizam com a gente e vamos dar uma resposta para o governo e vamos avançar no sentido político-eleitoral. Ou seja, os artistas ligados ao PT e à esquerda estão sendo utilizados dessa maneira, orientada com metodologia, pelo PT, através da instrução do José Dirceu, que é um dos coordenadores principais, senão o principal coordenador da campanha do senhor Lula. Um elemento que deveria estar na cadeia, porque o STJ há pouco tempo mandou que ele voltasse para o Chilindró. E ele continua solto e continua participando somente no Brasil. Isso termina cansando a pessoa e nos levando a um pensamento negativo sobre o futuro do Brasil. Quer dizer, como é que você continua lutando por situações em que o próprio país fede todo o sistema, todo o arcabouço jurídico e institucional para garantir a liberdade a esses gangsters da política, como Lula e José Dirceu. Mas assistam o vídeo do Nando Reis e, na sequência, a gente traz um outro assunto que eu considero também da maior importância e gravidade. Bom, pessoal, essa é a manifestação do Nando Reis. Eu estou pegando aqui do canal Oi, Luiz. E vamos assistir juntos, tá? Nando Reis tenta lacrar contra Bolsonaro e toma vaia gigante. Vamos assistir aqui o trecho em que o canal destaca a manifestação do Nando Reis e a resposta do público. Contra o que está acontecendo, contra o que foi exposto aqui num palco, não há argumento. Quem tem coração sabe o que tem que fazer. Fora Bolsonaro! Eu estou com os povos indígenas e quem está vaiando não está sacando nada. Bom, outro assunto aqui desse vídeo trata sobre essa manifestação do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes proibiu que perfis em redes sociais e páginas de veículos ligados a deputados federais, senadores e influenciadores de conteúdo de extrema-direita. Veja bem, o termo extrema-direita sendo colocado de forma pejorativa. Quando a gente sabe que nós temos a esquerda, temos o centrão e temos a direita. Nós não temos a extrema-esquerda, a imprensa e nem o ministro. Quando se refere à esquerda, ao PT e aos partidos aí do espectro esquerdista, ele não chama extrema-esquerda, ele chama esquerda. Mas quando é direita, que inclusive é um movimento bastante novo aqui no Brasil, ele faz questão de chamar extrema para falar sobre extremismo, para falar sobre agressividade, para construir um personagem em face dessa suposta agressividade atribuída aos seguidores do presidente Jair Bolsonaro. Então ele proíbe que esses sites ligados ao presidente Jair Bolsonaro e ao movimento da direita vinculem a imagem de Lula ao primeiro comando da capital, assim como ao caso do assassinato do ex-prefeito Celso Daniel. Veja bem, não se pode mais falar do Lula em relação ao PCC, que foi uma denúncia formulada recentemente e admitida pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pela própria Justiça, do Marcos Valério, que foi o operador do Mensalão no escândalo do PT, pelo qual muitos foram condenados. À exceção do Lula, praticamente todo o seu staff, José Genuíno, José Dirceu e muitos outros foram condenados no escândalo do Mensalão. A decisão foi assinada na segunda-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral, do qual é presidente a exercício o senhor ministro Alexandre de Moraes. Ele diz que há um sentido claro na estratégia destes veículos e páginas ligadas a Bolsonaro. Olha só o que escreve o ministro. A nítida percepção de que as mentiras divulgadas objetivam, de maneira fraudulenta, persuadir o eleitorado a acreditar que um dos pré-candidatos e seu partido, além de terem participado da morte do ex-prefeito Celso Daniel, possuem ligação com o crime organizado, com o fascismo e com o nazismo, tendo ainda igualado a população mais desafortunada ao papel higiênico, escreveu Moraes. O ministro conclui que o sensacionalismo e a insensata disseminação de conteúdo inverídico, veja bem, ele já determina como inverídico, não há julgamento, não houve ainda manifestação da própria justiça em instância final sobre a questão da delação do Marcos Valério e sobre a possível ligação do ex-presidente e presidiário temporariamente em liberdade Luiz Inácio Lula da Silva com a morte do Celso Daniel. No entanto, ele já consagra como conteúdo inverídico, julgando ele próprio, de foro próprio, com tamanha magnitude, pode vir a comprometer a lisura do processo eleitoral. Soltar o Lula não compromete, anular suas condenações não compromete, mas um site fazer considerações acerca de fatos que podem ligar Lula ao PCC e a morte de Celso Daniel comprometem a lisura do pleito na visão do ministro Alexandre de Moraes. Ferindo valores, princípios e garantias constitucionalmente asseguradas, notadamente a liberdade do voto e o exercício da cidadania. Bom, os seguintes nomes e sites devem retirar o conteúdo do ar sob pena diária de R$ 10 mil. Quer dizer, ele quer falir as pessoas, o ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, o deputado federal, Ottonio de Paula. Em seguida, o Jornal da Cidade Online. Depois, José Pinheiro Tolentino Filho, jornalista e editor-chefe do Jornal da Cidade Online. O empresário, Carlos Eduardo Martins. O assessor especial da presidência, Maxi Guilherme Machado de Moura. O senador, Flávio Bolsonaro. A deputada, Carla Zambelli. A página do Jornal Minas Acontece. O sócio do Jornal Minas Acontece, Pedro Alencar Azevedo. Cláudio Gomes de Carvalho, o deputado Hélio Negão. O empresário, Gilnei Gonçalves da Silva. Além dos responsáveis pelo canal DR News no YouTube, os responsáveis pelo canal Política Brasil 24, também no YouTube. Os responsáveis pelo perfil Titio 2021 no Guedes, e os responsáveis pelo perfil Zaque Brasil no Guedes. Olha, a decisão se contesta na própria justiça. Acredito que esse pessoal deve apresentar um recurso para poder continuar divulgando um assunto que é importante. Não para prejudicar a estabilidade do pleito, mas para esclarecer as pessoas acerca dos fatos que permeiam o pleito eleitoral de 2022. Quer dizer, daqui a pouco, o seu ministro e os seus companheiros lá no Supremo Tribunal Federal irão impedir as pessoas de citá-lo, de citar ao senhor Fachin, de citar ao próprio Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, nas suas críticas e opiniões. E aí, ainda se fala em Estado Democrático e de Direito. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Essa é a minha opinião. E a sua? Qual é? Diga nos comentários. Um grande abraço. Muito obrigado pela audiência. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Diga nos comentários.